Apresentamos o podcast Estudo Psicológico da Gênesis Bíblica, uma análise profunda e esclarecedora das mensagens presentes na Bíblia, com Guaraci de Lima Silveira. Apresados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora. Estamos entrando hoje no estudo Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 8. Vimos anteriormente que Adão e Eva comeram a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles ficaram envergonhados. Dando sequência, está escrito. Eles ouviram o passo de Havé-Deus, que passeava no jardim à brisa do dia. E o homem e sua mulher se esconderam da presença de Havé-Deus, entre as árvores do jardim. E Havé-Deus chamou o homem. Onde estás? Disse ele. Ouvi teu passo no jardim. Respondeu o homem. Tive medo porque estou nu e me escondi. E ele retomou. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? O homem respondeu. A mulher que puseste junto de mim, me deu da árvore e eu comi. E Havé-Deus disse à mulher. Que fizestes? E a mulher respondeu. A serpente me seduziu e eu comi. Então, Havé-Deus disse à serpente. Por que fizestes isso? És maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre teu ventre e comerás poeira todos os dias de tua vida. Porém, hostilidade entre ti e a mulher. Entre tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu ferirás o calcanhar à mulher. E ela disse. Multiplicarei as dores da tua gravidez. Na dor darás a luz dos filhos. Teu desejo te impelirá ao teu marido e ele te dominará. Ao homem, ele disse. Por que escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que te proibi de comer? O maldito és é o solo por causa de ti. Com os sofrimentos dele te nutrirás todos os dias da sua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos e comerás a erva dos campos com o suor do teu rosto. E com ele comerás teu pão até que retornes ao solo, pois dele fosse tirado, pois tu és pó e ao pó retornará. Grave, muito grave essas palavras aqui. Mas vamos tentar entender. Porque o importante do mito é o entendimento, claro, o entendimento dele. Então, depois que o Adão e a Eva estavam envergonhados, porque fizeram, cometeram um grave engano, desobedeceram a Deus. Então, Deus chega para eles e pergunta. Mas, cadê vocês? Ah, nós estamos escondidos, porque estamos com vergonha, nós estamos nus. Ah, então vocês comeram da árvore do conhecimento, do bem e do mal, aquela que eu proibi. Sim, comemos. O que significa isso? É aquele momento que o homem ou a mulher pratica aquele engano, reconhece o engano. Bom, que coisa. Estou envergonhado. E eu estou arrependido por ter feito isso. Então, ele conversa com Deus interior. Eu não devia ter feito isso. Não foi bom, não é bom para mim. Eu estou com muito medo do que possa me acontecer, de ter realizado esse ato. Então, antes de chegarmos a esse momento, é bom pensar antes o que vamos fazer. Vale a pena comer da tal árvore, da tal fruta do prazer? Porque depois virá. A consciência vai acusar. É importante que sempre lembremos, nós escondemos tudo o que fazemos de todo mundo. Podemos, temos essa possibilidade, mas não escondemos da consciência e de Deus. Então, esse momento aqui do mito é quando o erro chega a nível de consciência e a consciência, então, dialoga com Deus. Ah, e o que eu fiz? O Senhor me dá de tudo. O Senhor me deu filhos, me deu esposa, me deu esposo. O Senhor me deu pai, me deu mãe, me deu um corpo que eu possa me locomover com Ele. O Senhor me deu alimentos, o Senhor me deu o ar que eu respiro, o Senhor me deu o sol que me aquece, o Senhor me deu as alegrias que eu já vivi até aqui. E o que é que eu fiz de tudo isso? Joguei tudo fora. Cometi um engano nesse momento aqui do mito. Então, Deus pergunta assim, mas o que você fez? O que te deu isso? Ele responde, foi a mulher que você colocou aqui do meu lado. O que é a mulher? Vamos de novo pensar o que é a mulher. A mulher não é o elemento feminino aqui no mito. A mulher é a psique, é a mente, é o que muitas vezes nos leva a cometer enganos. Quando nós alinhamos a nossa mente ao erro, ela vai sempre nos levar a cometer erros. E quando nós alinhamos as nossas mentes aos acertos, ela sempre vai nos fazer acertar. Então, a mente é a minha serva. Mas pode ser minha senhora também. Por isso que temos que tomar cuidado naquilo que tomamos de decisões. Porque serão arquivados nas memórias e vão refletir. Então, aqui não se trata do elemento feminino, Eva. Trata-se da mente, da psique. Então, o que é que fez cometer esse engano? Ah, foi minha mente. Ela que me mandou fazer. Eu fui frágil perante ela e ela me obrigou. Eu fui. Naquele momento que você, às vezes, sente um desejo muito grande de comer um doce. Mas o médico diz, não coma doce, porque você tem processo de diabetes. Mas a mente fica assim, como assim? Não tem problema não. Mas um docinho vai fazer mal não. Não vai te matar não. Você vai lá e come. Daí você vai ter problemas. A glicose vai aumentar. Outra hora, a mente fala para você, se não, faça isso. Você não pode. Porque você alinhou a sua mente com o lado positivo. Então, pergunta a Deus, mas por que você, mente, fez isso? E a mente responde, foi a serpente. Foi a energia que assolou em mim e me fez realizar esse ato. Então, Deus vai dizer assim para a energia. Por que que você fez isso? Você agora vai ficar maldita entre todos os animais, todas as feras e todos os animais domésticos. Ou seja, alinhe a tua energia para o bem. Não basta estar energizado, empoderado, é necessário que esta energia seja levada, conduzida para o bem. E a energia penetra na mente e a mente, então, faz o problema sério que ela fez. Daí, Deus vai dizer assim, olha, agora você vai sentir dor. você vai ter problemas porque você abriu campo para a energia que não te leva ao bem. Então, você vai sentir as dores naturais dela. É aquele negócio que nós estudamos antes. Você aceita a condição. Olha, nós vamos fazer aqui um jogo. É o seguinte, quem perder vai pagar 50 reais para cada um. É um jogo, você entra nele porque você tem a chance de ganhar também 50 reais. Você entrou no jogo, esse é o perigo, esse é que é o apolo, o jogo dos apóstolos está aí. Para que que eu vou fazer isso? O dinheiro chega pelo meu trabalho honrado, não para o jogo, mas a serpente, a energia, a volúpia de ganhar dinheiro. me faz correr esse grande risco. E disso para o homem, agora você vai ter que trabalhar, você vai comer o pão no seu trabalho. Ou seja, isso é para a parte que é compactada. Agora trabalhe, agora produza. Agora você vai ter que lutar porque além de você ter que trabalhar, você vai ter que tomar cuidado com a sua mente. cuidado com o que ela te induza a fazer. Um dia, você vai retornar ao pó. Um dia, você vai deixar a terra. E quando você deixar a terra, você vai ter que deixar para um plano melhor. Mas enquanto você necessitar dela, você estará aqui. Vejam que interessante que é esse jogo. o homem tem tudo. Nós temos tudo, prezados amigos. Tudo, tudo. Mas queremos mais. No campo, muitas vezes, impossível. Porque no livro dos Espíritos está escrito que nós devemos sempre buscar, sim, o aprimoramento, buscar melhorar de vida, melhorar as nossas condições, qualidade de vida, qualidade em todos os sentidos, mas com equilíbrio. Às vezes, nós colocamos o chapéu num lugar muito alto e a gente não vai chegar até ele e fica arrumando escadinhas para subir para chegar até ele. Essa escada quebra. Daí, nós caímos feito aqueles frutos grandes, quando caem no chão, se estouram todos. Importante entendermos o bom mesmo entrarmos na linha da vida. A vida me colocou agora nessa atividade. Vamos fazer essa atividade. E quando aquela energia, a serpente, energia forte, me fala assim, faz isso, não tem perigo, só uma vez. Você lembra da serpente aqui, do mito. Cuidado que ela pode te envolver em situações perigosas. não entre muito no jogo, esse jogo perigoso. Busque sempre o equilíbrio que te leva a conquistas superiores. O mundo está hoje oferecendo para nós muitas propostas. E eu vejo muitas vezes espíritas entrando nesses jogos, nas redes sociais, nos seus comportamentos. são pessoas que ainda não entenderam que nós moramos no plano do cosmos. A Terra é um planeta que está sob a regência do cosmos como um todo. E a regência geral do cosmos é de Deus. Cada planeta, cada sistema, cada constelação, cada galáxia tem os seus coordenadores, tem os seus mantenedores. é que na Terra ainda temos muitos jogos entre o bem e o mal. E várias vezes estamos entrando num desse jogo, buscando situações que nós imaginamos que vão ser muito prazerosas, mas que na frente nos envergonharão. Pensemos muito nisso. O mito de Adão e Eva é extraordinário porque é a proposta para o homem, é a proposta de evolução para o homem. Estão deixando de lado aquela brincadeira de Adão e Eva, aquela coisa toda, que muitas vezes leva pro campo da sensualidade porque a Eva estava nua, o Adão estava nu. Não vamos por esse caminho. Isso é um estudo profundo que veio lá dos sumérios. E sabe quem são os sumérios? Os grandes organizadores da civilização suméria foram os exilados de capela, aqueles espíritos extraordinariamente cultos, inteligentes, com moral um pouco preocupante, mas sabiam muito, muito, tanto assim que construíram as pirâmides do Egito, que até hoje nós não sabemos como é que foi aquilo. Criaram canais, criaram estruturas sociais maravilhosas, e junto a eles estavam também espíritos sobre a proteção de Jesus que vieram aqui para nos ajudar. Vamos começar a pensar assim, cabe pesados a mim, muito bom pensarmos assim. Que Jesus possa nos abençoar sempre as nossas vidas. Que possamos fazer destes estudos e de outros mais sempre um projeto de avanço, um projeto de alegria por estarmos vivendo no planeta, por estarmos vivendo no Jardim do Éden, que é o nosso mundo interior, e junto a isso vivendo num universo de paz e de possibilidades. Fiquem com o nosso Pai e que ele possa sempre afagar você, mas que você perceba esse afago do é o nosso Pai e o nosso Pai e o nosso Pai e o nosso Pai